E aí, Wicca Plays! Aqui é o Wicca Ava! E vou começar mostrando uma dica de como upar de level nesse evento de Halloween. Ah, Wicca, mas você é novo no jogo, você não sabe de nada. É, eu não sei de nada, mas eu sei que dá pra upar rápido aqui e eu vou mostrar pra vocês essa dica. Vamos lá, eu vou estar dando uma demonstração, lembrando que eu sou free to play, tá galera? E eu, por sorte, consegui, que eu vi que é difícil, 3, 4, 4 shiny. O Frank, que é do evento, esse bergã aqui, que deve ser o Trunks lá, né? O Naruto e o Sasuke. Eu consegui eles, por sorte. E qual que é desse evento aqui do Halloween, galera? Primeiro vocês vão entrar aqui, fazer as missãozinhas, pá, 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 pá. Vai matando geral, vai matando mob. E depois disso, você vai evocar. Ah, nada! Você vai evocar, meus amigos, você vai evocar. Cada evocação aqui é 1K, desses moedas do evento. E como os monstros, os mobs já vêm no level 32, então eles dão muita, 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 muita experiência. Claro. Ah, uau, você sabe de nada. Tem mapa muito melhor. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que eu, no começo, está me ajudando muito esse evento. Porque eu não devo ter aqui nem 5 horas de jogo, gente. Nem 5 horas, nem de ter umas 3 horinhas ali, 2 horinhas ali, beirando. E eu vou mostrar pra você o tanto de experiência que dá esses mobs aqui do evento. Ó, quer ver? Ó, já vem o level 33. Ó, tá vendo? E eu vou colocar na demonstração, pá, pá, o Naruto. Vamos lá, o Naruto está level 17, certo? Só vou colocar o de evento. Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu peguei bastante também essas Demons Girl que eu estou usando, porque elas têm um bom dano. Pelo menos até ali o planeta ali do Naruto, ela está com um dano melhor do que os legendários. Pelo menos eu achei isso e estou usando elas, tá? Então vamos lá. Já selecionei. Opa, faltou um ali. Agora já foi. Olha isso, galera. O level 17, ele foi pro level 32. É muita coisa. Pelo menos pra mim é muita coisa. Porque logo no começo já ajuda, certo? Olha lá, ó. Já estou com o Shinny level 32. E no começo isso é bom porque te ajuda no dano, certo? Por exemplo, se você vir aqui, ó. Deixa eu ir no outro planeta. Um, 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 um. O vídeo está bem rápido, mas para ajudar mesmo. Ó, você vai dar um dano aqui no bichinho aqui, ó. Com a ajuda do evento lá, o bichinho mora rapidinho. Aqui já tem gente atacando, ó. Não dá pra mostrar pra vocês 100%. Então vamos lá. Vamos ver se ninguém vai atacar. Desculpa a internet de talento que eu não estou em casa, galera. Mas só podemos... Olha lá, ó. Olha aí. Tá vendo? Eu nem fiz as missões ainda desse mundo, ó. Eu nem fiz ainda porque eu estou aproveitando o evento. Opa. Tá bom? Mas é isso aí, galera, ó. Tá vendo? Eu vi o ninja, que é o mais fraquinho. O mato de 30 eu nem fiz. Mas, ó, já estou... Já estou conseguindo matar, ó. O boss aqui é rapidinho. Sei que não é nada demais, mas... Essa é a dica, galera. Os boss do evento lá dão muita XP. Os bobs que vão suminar. E aproveita esse evento aí no começo. Depois, para eu falar seus personagens que vai ajudar muito, beleza? Galera, se vocês gostaram desse vídeo e dessa dica, por favor, peça de coração para se inscrever no canal. Sei que é chato ficar mendigando. Se inscreve e dá like. Se inscreve e dá like. Mas se inscreve aí, pessoal. Ajuda aí o WiccaPlay aí. E eu vou trazer muito mais dicas para vocês, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Tamo junto, galera.